Bom dia rapaziada Estamos aqui mais um ano Para realizar a trilha do Papai Noel O décimo segundo ano consecutivo É que os integrantes do TCM Amigos Fazem a distribuição de brinquedos Pela zona rural do nosso município de Miracema Pela zona rural do nosso município Pela zona rural do nosso município de manutenção Pela zona rural do nosso município de Japan Isso개를 jobbar Pela zona rural do nosso município de rumor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Abre de areia pra mim, amiga. Abre que eu vou ficar aqui do leite. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Viva lá lá, vai lá. Atira a foto. Aê, aê, fica aqui em cima. Vira pra lá, tô. Vira em cima, fica aqui embaixo. Vica a sua ele também. Aê, aê! Aê, aê! Oh! 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 Pera aí, Papai Noel, a gente tirou. Cadê a pia gabarito? Manda a menina aqui. Eu também escolhi um skate na loja. Escolheu? Oito horas pra cá. Oh! Pega a gabarito pra brincar com o pessoal. De nada. Obrigado. Valeu, obrigado aí, vocês. Vem dar uma salva pra todos aí. Vem dar uma salva. Vem dar uma salva pra todos aí. Vem dar uma salva pra todos aí. Vem dar uma salva pra todos aí. Vem dar uma brada aí. Oh, oh, oh! Um caminhão pra cada um. Ah, vou dar uma moto pra cada um. Aí, tá aqui, Paulinho, na mão já. Aí, a motoca aí, ó. Aê! Vamos lá ver. Você lembra que ano passado... Você é o Dudu? Você é o Dudu? Você é o Dudu? Chegou, né? Chega o colote. Olha a frete vir. Tá, tá. Pera aí, gente. Entra aí, Paulinho. Eu vou botar o retrovisor na minha moto, cara. Eu sou muito vaidão. Eu vou botar o retrovisor na minha moto. Não passei não, rapaz! Bota a chique de moto lá no perfume. Não, vocês podem. Moleque não podem. Vocês só botar a chique de moto. Não tem problema, não. Falou? Vamos lá no namoro pra Aguinha lá, Paulinho. Tá vendo, Paulinho? É, cara! Aquele aqui na rua, na mão. Força! 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 E aí? 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 Vem cá. Olha lá! Olha aqui, todo mundo! Olha aqui! Não, mas é aqui não! Pega de frente! Olha lá! Olha aqui! Não! Tem que aparecer aqui? Vinte mil, ué! Aí! Vinte mil! Olha lá! Levanta o bonezão! Levanta o bonezão assim, ó! Olha lá! Olha lá! Ah! Moleque! Tira do bonezinho! Aí, ó! Deixa o Papai Noel chegar aí! Tá! De boa aí, hein! Vem lá! Pega aí! Tá bom? Ô, Vitor! Tirou pra cá pra ele fazer o dobro! Tudo bom com os outros? Como é que tá? Uhul! Uéul! Papai Noel é legal! Não! 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 Ô, o senhor! Tá filmando? Sim, irmão! Outra vez, agora, de novo! Outra vez! Vai registrar agora! Fala! Olha o tamanho que a puta trata! Tchau! 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 Tchau!